a paternidade e destino você sabia que são os pais que dão destino aos filhos é sobre isso que vamos falar neste vídeo mas antes disso gostaria de pedir para você curte este vídeo compartilhe se você ainda não nos segue segue a gente aí e se você ainda não nos escreveu nossos canais se inscreva para que você possa acompanhar os nossos vídeos e receber notificações pessoal paternidade é algo muito sério e muito importante infelizmente muitas pessoas não tiveram essa graça essa oportunidade da paternidade muitas pessoas até tiveram seus pais mas não não tiveram paternidade e muitas pessoas infelizmente se tornaram órfãos cedo ou ao longo da vida e essa situação de paternidade de alguma forma foi lhe tirada de alguma maneira mas o que eu quero falar hoje aqui neste vídeo é acerca da paternidade presencial pois paternidade é um assunto muito abrangente e é um assunto para muitos vídeos então a paternidade presencial ela também é muito importante e nós precisamos entender essa importância tanto na nossa vida quanto na vida de nossos filhos salmo 127 verso 4 vai dizer que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro Êxodo capítulo 20 vai dizer e nos mostrar acerca dos primeiros mandamentos que é honrar pai e mãe diante desses dois textos eu tenho uma teoria poderosa que eu carrego na minha vida e que nos dá chaves e se nós devemos honrar pai e mãe e se em salmo 127 diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente do guerreiro diante disso diante desses dois textos eu gosto de comparar a paternidade como o arco e a flecha o arco representando os pais e a flecha representando os filhos e eu gosto de dar nomes como arco de honra porque a palavra diz honra teu pai e tua mãe e flechas de fogo representando os filhos que vão iluminar a nossa vida e vão iluminar aonde chegarem e incendiar com os aprendizados recebidos de nós pais então como arco e flecha é a paternidade é esse convívio de pais e filhos mas a flecha sem o arco não serve para muita coisa a flecha sem o arco a flecha sem o arco não alcança e não chega no seu destino então é papel fundamental dos pais como arco dar destino para os seus filhos então quando você põe a flecha no arco e você posiciona ela é o arco que dá a direção para onde a flecha vai é o arco que mostra o destino da onde a flecha deve atingir mas o que me chama atenção nessa analogia nessa teoria é que quando você coloca a flecha no arco você precisa puxar e quanto mais você puxar e depois soltar mais longe a flecha vai e mais rápido ela atinge o seu destino e eu costumo chamar isto de processo processo da vida é importantíssimo os pais participarem dos processos na vida dos filhos estar presente nos processos na vida dos filhos estarem juntos nos processos da vida dos filhos e junto com os filhos nesses processos quanto mais difícil for quanto mais batalhador for mais mais para trás a flecha vai ficando e quando você mostra o destino e o direcionamento e você solta os seus filhos eles vão exatamente na direção que você mostrou e eles atingem exatamente o destino que você deu a eles e isto é uma chave poderosa na vida dos filhos o arco ele sempre tem que estar junto da flecha isso é presença presença os pais precisam estar presentes na vida dos filhos presentes na hora dos processos porque você puxar a flecha não é fácil às vezes requer força jeito por isso que eu chamo isso de processo mas você pode ter certeza de uma coisa se você fizer exatamente isto os teus filhos chegarão ao destino certo na direção certa e serão bênçãos na tua vida e trarão orgulho para você e aonde eles chegarem eles vão iluminar eles vão incendiar o ambiente porque eles fazem parte de um arco de honra chamado paternidade e o o o o o o o o o Obrigado.